Com o programa de aceleração do crescimento, até 2014 vão ser investidos 955 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Só neste ano já foram concluídas obras em quase 500 quilômetros de rodovias e duas usinas hidrelétricas. Mais detalhes na segunda reportagem sobre o assunto de Ricardo Carandina. Este ano, com o programa de aceleração do crescimento 2, já foram concluídos quase 500 quilômetros de obras em rodovias federais. Outros 6.600 quilômetros de estradas estão em andamento. Já foram concluídas todas as obras previstas nos aeroportos de Goiânia, Recife, Campinas em São Paulo e São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte. No ano de 2010 nós tivemos uma execução da ordem de 12,8 bilhões de reais. Nós já chegamos a essa altura a cerca de 10,3 bilhões de reais. Estão concluídas as hidrelétricas de Dardanelos, no Mato Grosso, e de Estreito, entre Maranhão e Tocantins. Também estão em construção outras sete hidrelétricas, como Belo Monte, no Pará, Giral e Santo Antônio, em Rondônia. No programa Cidade Melhor, que inclui obras de saneamento, prevenção em áreas de risco e mobilidade urbana, estão em construção os metrôs de Recife e Fortaleza, e foram selecionados os projetos para a construção dos metrôs de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Salvador. No programa Comunidade Cidadã, com investimentos em praças de esportes, unidades de saúde e creches, por exemplo, já foram contratadas quase 2 mil unidades básicas de saúde. O programa Minha Casa Minha Vida contratou quase 300 mil unidades habitacionais em todo o país. O programa Luz para Todos já realizou quase 190 mil ligações de luz. A meta é chegar com 662 mil ligações até 2014. Em 9% das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o ritmo é menor do que o esperado. E em apenas 2%, o governo considera o ritmo preocupante. O PAC-2 abre um novo ciclo, como eu já disse aqui, em quantidade metade, em valor metade dos empreendimentos ainda estão em fase preparatória. E mesmo assim, o desembolso, a execução do PAC está no mesmo patamar de 2010, que foi o melhor ano do PAC. Então, nós acreditamos que, do ponto de vista da infraestrutura do país, nós estamos dando os passos necessários para dar conta dos desafios que esse setor nos coloca para seguir crescendo.